Bom, gente, então, vamos pra costura? Olha, aqui está a parte frente, que a gente vai começar pela parte frente. Bom, gente, pro nosso babadinho, que eu vou colocar aqui, depois eu deixo a medida pra vocês na modelagem. Olha, vou usar 35 por 5, ok? Aqui, a gente vai cortar as pontinhas, os cantinhos, porque a gente vai fechar ele. Olha, vou cortar aqui, também aqui, ok? Bom, gente, e aqui, a gente vai fechar esses cantinhos que a gente fez, tirou o cantinho. Tirou o cantinho, que a gente vai fechar os cantinhos. E vamos que vamos, olha. Esse lado, dobrei. E também, a gente fecha aqui. A gente vai fazer isso nas duas partes. Bom, gente, terminando de fazer, nas duas partes, olha, a gente desvira. Depois, a gente acerta direitinho. E aqui, a gente vai franzir ele. Então, vou voltar minha máquina no último ponto, mas vocês podem franzir do jeitinho que vocês acharem melhor, tá? Olha. Olha, gente, aqui. Olha, a gente vai franzir o outro também. E aqui, a gente puxa o ladinho mais fácil. Vou pegar minha... Olha, como que eu faço. E aqui, a gente acerta os franzidinhos, ok? Bom, gente, olha. Franzidinho. Olha que coisa mais fofa, gente. E aqui, a gente vai colocar assim, ó. Lembrando, gente, que aqui você tem que deixar o espaço pra gente fazer, colocar, a gente costurar depois o nosso sombrinho. Então, você deixa o espaço de meio dedinho ou dois centímetros, gente, que é o critério de vocês. Olha. E aqui, a gente acerta aqui e coloca o alfinetinho. Olha. Acerta também os seus franzidinhos pra ficar uma coisa bem bonitinha. E aqui, vocês podem vir com ele até o finalzinho, tá, gente? Bom, gente, feito isso aqui, agora a gente vai passar uma costurinha. Vamos lá? Olha. Ó, a gente aqui, desse lado, a mesma coisa. A gente passa a costura. Ó, vai ficar assim, gente. Bom, gente, aqui a gente vai pegar nosso forro, vamos colocar ele aqui acima, olha. E aqui, a gente vai fechar aqui, aqui, a nossa cabinha. E o resto a gente vai deixar pra gente fazer o encaixe, ok? Então, a gente vai, olha, coloquei direito com direito, cantinho com cantinho, e vamos passar a costurinha. Vamos lá? Ó, gente. Olha, e aqui, a gente também vai passar a costura na nossa cabinha. Olha como fica. Do outro lado, a mesma coisa. Olha, pra quem não entendeu, gente, a gente vai colocar, olha, direito com direito. Vamos passar a costurinha aqui e na nossa cabinha. Somente. Vamos lá? Olha. Aqui, no mesmo sentido. Agora, a gente vai cortar o excesso, gente, olha. E aqui, a gente vai dar uns piques. Aqui também, tá, gente? Vocês aparam e dão uns piques. Ok? Bom, gente, vamos desvirar e levar no nosso ferrinho pra ficar bem bonitinho, pra gente começar a fazer o encaixe. Ok? Bom, gente, pulhar, passei, olha. E aqui, a gente vai dar uma costurinha aqui pra esse pontinho bem bonitinho. Vamos lá? Olha, a gente vai passar um pique. Ó, vai ficar assim. Bom, gente, agora a gente vai pra nossa parte de trás. Parte frente, ok. Vamos deixar ela reservada. E aqui na parte de trás, a gente vai fechar, olha, aqui e as nossas cabinhas. Vamos lá? Olha, eu coloquei direito com direito. Lembrando, acerto direitinho. Vamos fechar aqui e aqui. Vamos lá? Olha, gente, a gente vai começar fechando aqui o decote. Ó. Agora, a gente vai fechar nossas cabinhas. Ó. Ó. Aqui também. Ó, gente. Aqui agora, olha, a gente vai dar nossos piques. Ó. Tudo ao redor. E aqui também. Vamos lá? Bom, gente, agora a gente vai desvirar e levar o pé só pra dar uma acertadinha nas costuras. Vamos lá? Bom, gente, fui lá, dei uma passadinha, olha. Aqui agora a gente vai encaixar as nossas... Olha como que eu vou fazer. A gente vai colocar aqui, vamos abrir aqui dentro. E vamos encaixar no sombrinho lá dentro. Olha, avesso com avesso, direito com direito. Olha. Você vem certinho. E aqui a gente colocou o filetinho pra gente encaixar a outra parte. Olha. Então, aqui já tá encaixadinho. Olha. Aqui do mesmo jeitinho. Só você colocar, gente, olha, a parte frente. E venho, viro ela. Olha. Abro aqui. Encaixo, olha. Ela aqui dentro. Fazendo assim, ó. Olha, gente, não tem erro. Colocar ela dentro da nossa cavinha. Só que aqui vocês acertam os cantinhos direitinho, tá? Gente, comenta aí pra mim se já tá frio na sua cidade. Porque aqui já esfriou. Aqui na minha cidade, em Minas Gerais. Olha. E aqui a gente vai passar a coçurinha. Vamos lá? Olha, gente. Então, a gente vai passar a nossa cavinha. Certinha. Olha. Assim. Onde eu abro, que eu mostrei pra vocês. Onde eu coloquei o meu filetinho também. E eu vou acertar ela de novo, gente. Porque ela acabou fugindo do lugar. Bom, gente, vamos passar também o nosso coçurinho. Olha. Já fica certinho. E aqui também vocês podem ir lá dar uma passadinha pra firmar, pra ficar bem bonitinho. Bom, gente. Feito isso, agora a gente vai abrir nossa pecinha. Olha, toda forrada. Corpinho forradinho. Aqui a gente vai unir embaixo do bracinho com embaixo do bracinho. Olha, gente. Embaixo do bracinho com embaixo do bracinho. E aqui, costurinha com costurinha, colocamos o nosso alfinete. Olha. Esse lado, mesma coisa. Abrir. Abrir aqui também. Coloca o nosso alfinetinho pra não fugir. E aqui, gente, a gente vem, olha aqui como fica. Assim, ó. E aqui a gente vai passar nossa costurinha todinha. Vamos lá? Pra ficar bem bonito e forradinho. Ó, gente. E a gente vem passando nossa costurinha. Esse lado, a mesma coisa, olha. Abrir. E vamos passar a costurinha todinha. Até chegar o finalzinho aqui. Tá? Ó. Olha como fica já forradinho. Ok? Bom, gente. E aqui está a nossa parte de cima da nossa vestidinha envelope infantil. Olha. Frente. Olha. Todo forrado. E as minhas costas ficam no rosinho. Ok? Bom, gente. Agora, a gente vai pra parte de baixo. E aqui, a gente vai unir os nossos babados. Olha. Direito com direito. E vamos fechar ele pra gente dar a barrinha. Vamos lá? Olha, gente. Aqui, a gente vai passar nosso ensiguizar o nosso overlock, tá? E aqui, a gente vai dar uma arredondada, gente, nessas pontas aqui. Por quê? Porque a gente fazer o encaixe mais legal. É só que vocês tiram o cantinho. Olha. Assim, ó. A gente vai tirar de um lado e também do outro. Como que eu faço? Você só tira esse canto. Você pode pegar alguma coisa pra você arredondar também. O prato, o pires, tá, gente? O que eu quero de vocês? Olha. Olha como fica. Agora, agora a gente vai lá. Vou dar a nossa barrinha. Vou lá mostrar pra vocês, tá? Vou passar meu overlock e depois eu mostro pra vocês se não tem overlock, como que vocês vão fazer. Bom, gente. Eu fui lá, passei meu overlock do lado arredondado. Ai, Malu, não tem overlock. Como que eu vou fazer? Você vai fazer aquela dobrinha. Olha. Uma dobrinha. E depois você dá outra dobrinha. Ou você pode fazer a barrinha de lenço. Porque ela é bem pequenininha, gente. Olha. Então, ou uma dobrinha. A barrinha de lenço, pra quem não sabe, você passa uma dobrinha aqui. Passa uma costura. Depois, se você vem, faz outra dobrinha e passa outra costura. Aí, fica a critério de vocês. Então, aqui a gente vai dar a nossa barrinha. Vamos lá? Olha, gente. Então, aqui eu vou dar uma barrinha pequenininha. Vai ficar um rabado mais grande, bem bonito, tá? Olha que coisinha mais fofa que fica. Olha, gente. Quase terminando. Bom, gente. Terminei. Olha como fica. Aqui, agora, a gente vai transir. Você pode voltar sua máquina no último ponto, tá? Você pode transir com lastec. Eu vou voltar a máquina no último ponto, vai ficar bem mais fácil. Olha. E aqui, a gente vem passando o nosso fracotinho. Vou transir aqui e já mostro pra vocês. Bom, gente. Terminando. Tranquilo. Olha. Vou explicar aqui pra mostrar pra vocês. Vou pegar minha linha mais fácil. E aqui, a gente vem acertando os nossos franzidinhos, o nosso babadinho. Olha como vai ficando fofo. Olha. Vou acertar aqui e já mostro pra vocês. Bom, gente. Aqui, olha. Franzir meu babado. Olha que coisa mais fofa. E aqui, a gente vai medir. Pra você saber certinho. Você mede essa pontinha aqui, onde tá a curvatura. E com ele dobrado até chegar aqui, ó. Tá dobrado, tá, gente? E aqui, o que a gente vai fazer? Olha. Vamos colocar, olha, direito com direito. Abrir ele, tá, gente? Abrir. E aqui, a gente vai colocar uma pontinha dele. Olha. Como aqui, a gente deixou essa espaço aqui pra gente franzir. Olha. Se você quiser deixar meio centímetro pra você franzir melhor, pode. Tá? E aqui, a gente vem passando. Olha. Como é grande. A gente vem passando a costura. Vamos lá? Direito com direito. Eu não gosto de alfinetar, gente. Porque eu gosto de acertar os babados, os franzidos, aliás, do babado. Olha. Então, aqui, a gente vai começar... Aqui, ó. Ok? Passando a nossa costura. Vamos lá? Bom, gente. Aqui, a gente vem passando o frio. Olha. Acerta. Bem bonitinho. Olha. Aqui, você seque direitinho com o vinho. E vem passando o frio. Olha. Aqui. Você está passando e acertando. Olha. E você faz o espelhazinho. Aí, vocês vão acertando conforme... Vocês gostam. Ó. Vocês vêm acertando. Acertando. Bom, gente. Você segue o seu arredondamento certinho. Olha. Aqui. Você vem... Segura aqui certinho, pra que você vai acertar. Tá bem bonitinho. Olha. E aqui, a gente vai passar o nosso overlock. O nosso zigue-zague. Vamos lá? Bom, gente. Olha que coisa mais fofa. Fui lá. Passei. Olha. E aqui, a gente vai passar um pêssego. Bem aqui em cima. Pra firmar esse babadinho. Pra ele ficar mais bonito ainda. Vamos lá? Então, a gente passa a costura bem aqui. Bom, gente. Aqui, a gente vai passar a costurinha toda ao redor. Ó. Como que eu vou fazer. Olha. Vou passar aqui e já mostro pra vocês. Ó, gente. Você vem acertando. Olha. Passando só o pêssego. Pra ficar bem bonito esse vestido. Ó. Olha. Olha. Ó. A gente passou essa costurinha aqui. Ó. Eu tinha overlocado, tá? Se você não tem overlocado, você passa o seu zigue-zague. E aqui, eu vim com a costurinha em cima. Agora, gente. A gente vai aproveitar. Botar a magra no último ponto. Que a gente vai franzir. Mas vocês podem franzir do jeitinho que vocês acham melhor. Olha. Então, aqui a gente vai dar um franzidinho. Vamos lá? Ó. Então, vamos franzir. Nossa, belezinha de vestido. Lembrando que esse dão poderinho bem bonito. Pra vocês fazerem pra festa, tá, gente? Olha. Um vestido festa, beijo. Olha. Olha, gente. Aqui, vocês vão puxar o ladinho mais fácil. Como eu sempre falo pra vocês. E vamos acertar esse franzidinho. Olha. Ó, gente. Olha como ficou essa saia. Olha. Ficou toda franzidinha. Olha que coisa mais fofa. Ó, gente. Já acertei meu franzidinho. Olha. Aqui agora a gente vai começar a pregar a nossa pecinha. Olha. Aqui tá a nossa pecinha do lado de cima. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar direito com direito. Olha. A gente peguei uma parte aqui do meu vestitinho. Olha. Vou pegar a minha parte da blusinha. E vou colocar, olha, essa pontinha aqui, ó. Olha, bem no finalzinho. E aqui a gente vai colocar o nosso alfinete. Olha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho essa pontinha, pra ninguém errar. Olha. Ok? E aqui, a gente vem acertando. Você pode colocar o alfinete de vocês, se vocês quiserem. E aqui a gente vai acertar, deixar acertadinho. Olha, pontinho também. Olha, pontinha com pontinho. Pra ela não ficar sobrando. Olha. E aqui vocês acertam o franzidinho de vocês, do jeito que vocês quiserem. Olha. Direito com direito. Pontinha com pontinho. E aqui a gente vai vir passando a nossa costura. Vamos lá? Bom, gente. Não vou passar pro lado do franzido, porque eu gosto de ver mais ou menos como tá ficando o franzido. Olha. E aqui, a gente vem e começa a passar. Passando o nosso costurinho, gente. Olha. Vai ficando já lacadinho, bem bonitinho. Ó, a gente vai acertando. Olha, olha se a pontinha já tá certinho. Ok? Ó, gente. Olha. Deixa eu acertar aqui, te dar mais bonitinho. Ó. E aqui, agora, gente, a gente vai passar no seu verloque o nosso zigue-zague. Olha como ficou. Ok? Então, aqui a gente vai dar nosso acabamento. Bom, gente. Foi lá. Passei no acabamento. Você pode passar o verloque, o zigue-zague, tá? E aqui, deu uma passadinha. E aqui, a gente vai firmar a costurinha em cima. Pra ficar mais bonitinho. Olha. Então, aqui. A gente vem passando a costura bem aqui. Firmando esse babado. Vamos lá? Ó, aqui, já vou passar um pouquinho. Deixar o babado. Bem bonitinho. E já mostro pra vocês. Olha. Olha essa costurinha aqui, ó. Tá? Pô, gente. Aqui, como não vai ter amarração, o que que a gente vai fazer? A gente vai pregar botõezinho. Botõezinho. Olha. Aqui, eu vou pregar um. E aqui, outro. Pra gente já lacrar ele e ficar bonitinho. Então, aqui, a gente faz a casinha. E depois, a gente prega o botõezinho. Aqui, ó. Ok? Vou fazer a casinha e já mostro pra vocês. Bom, gente, olha aqui, eu tô pregando botões aqui, olha. E vou mostrar pra vocês, olha. Um lado, você prega o botõezinho e o outro, eu fiz a casinha. Ok? Pro três passos ficar bem bonito. Olha, gente. Então, fiz as minhas casinhas. Olha. Aqui. E aqui, a gente vem e faz o botõezinho pra ficar bem bonitinho. Olha que coisa mais fofa. Olha. Aí, já vai ficar certinho o seu vestidinho. Bom, gente, olha como ficou essa fofura de vestido com abotoamento. Olha as costas, os nossos bandadinhos. Olha que coisinha mais fofa. Lembrando, pessoal, se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, curte, compartilhe, me ajuda divulgando as redes sociais. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.